O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu hoje no Palácio do Planalto deputados federais que integram a Comissão de Medidas Preventivas de Desastres Naturais. Eles entregaram propostas para ações que ajudem a minimizar os impactos provocados por fortes chuvas. Muito recentemente a presidenta editou uma medida provisória, né? E fruto daquelas reuniões que fizemos aqui durante um bom período. Com o ministro Zé Eduardo, com o ministro das cidades, com o ministro da integração nacional e vários outros ministérios. E eles estão, eles querem agora fazer um estatuto da defesa civil, que é uma coisa muito útil. E talvez aproveitem boa parte da medida provisória. O governo tem sido muito ágil nessas questões, né? Quando ocorre um acidente dessa natureza, o governo logo libera recursos, né? Tem sido assim. Agora, esta medida provisória última, ela, exatamente, ela tem o objetivo de prevenir mais acentuadamente essas catástrofes.